Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do economista francês Gerard Dominique, diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e um dos mais influentes pesquisadores sobre o neoliberalismo na atualidade. E para entrevistá-lo convidamos José Antônio Vieira da Cunha, diretor do portal Coletiva.net, Juremir Machado da Silva, professor da PUC-RS, colunista do jornal Correio do Povo e apresentador da Rádio Guaíba. E Marco Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista de política do portal Sul 21. Lembrando que você pode interagir com o programa. Acesse a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Professor, nas crises anteriores que o senhor falou, o Brasil foi bastante afetado. Nessa situação foi um pouco diferente. O que se deve a essa resistência um pouco maior do nosso país? Bem, muitos países conseguiram se inserir na globalização neoliberal. O exemplo maior é o caso da China. Um país como o Brasil também conseguiu se inserir na globalização neoliberal. Com um custo do trabalho bastante baixo. Com também a capacidade de exportar matérias primeiras em direção do resto do mundo. E as políticas no Brasil, por exemplo, podemos ver que o Brasil desenvolveu com o comercio exterior com outras partes do mundo, como a China, não somente com os Estados Unidos. O pior de todos os casos é o caso do México, com o acordo internacional, que foi uma catástrofe total. Assim, o Brasil conseguiu isso realmente, neste caso. Podemos ver taxas de crescimento bastante boas, até como há como três anos. Nos três últimos anos, a taxa de crescimento nesse país diminuiu fortemente. E, bem, nós pensamos que, olhando os dados sobre o comercio exterior, no caso do Brasil, talvez a situação se tornará mais difícil para esse país nos anos que vem. Agora, professor, ouvindo o senhor e, de toda maneira, observando também a situação internacional, a sensação que fica é de que todos os modelos fracassaram. Todos. O neoliberalismo fracassou, a esperança de uma utopia comunista, pelo menos na sua prática, fracassou, a socialdemocracia fracassou. Então, que esperança ter, podemos imaginar utopias como realmente um não lugar, nunca existente, a ser construído, mas também não podemos deixar de contemplar as utopias como elas foram praticadas, da maneira que deu para praticar. E aí tem todo tipo de problema, problemas de ordem econômica. O neoliberalismo, a socialdemocracia, por exemplo, se ela não está sendo praticada como antes na Europa, não é porque o Partido Socialista francês não quer, é porque ele não consegue. É porque se pudesse, faria. Então, a sensação que dá é que, como a gente diz no Brasil, estamos no mato sem cachorro. Estamos perdidos. Estamos sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Para entrar nesse tipo de discussão, necessitaremos bastante tempo. Porque no marco de análise nosso, pensamos que problemas de relações de classe são muito importantes. Mas não continuamos com o tipo de marco básico, marxista, de um lado as classes capitalistas, de outro lado todos os trabalhadores. Nós pensamos que a estrutura de classe agora mesmo tem três componentes importantes. Clases capitalistas, os administradores, ou seja, os grandes gestores das empresas, e os gestores das empresas, mas também no sector público e, de outro lado, o que chamamos de classes populares. Bem, assim temos uma estrutura com três componentes. E interpretamos a história em termos de dominios de cada classe, ou em termos de aliança, de compromissos entre vários grupos. E o que aconteceu no período de pós-guerra foi um tipo, em Europa em particular, mais que na América Latina, mas em Europa, foi um tipo de compromisso na esquerda, que significa compromisso entre classes populares e administradores. No sentido de que os administradores, a gerencia das empresas, por exemplo, não se preocupavam muito das classes capitalistas, não pagavam muitos dividendos. Eles queriam ter uma empresa boa, eficaz, com tecnologia e tudo isso. E também temos o aspecto social-democrata mesmo, no sentido de poder de compra, educação, seguros públicos, de saúde e tudo isso. Tudo isso muda com o neoliberalismo, no sentido de que as classes capitalistas conseguirão reestabelecer seu poder de forma enorme, com uma consequência de aumento enorme da desaguardagem, da riqueza das classes superiores, de fato. Assim, isso é o problema agora. E o problema agora é a aliança entre essas classes de administradores, que também têm um componente intelectual, como as classes capitalistas. E necessitaríamos voltar para esse tipo de compromisso na esquerda, como no passado, mas com conteúdos diferentes, evidentemente, porque a história avança e não podemos só repetir o que aconteceu antes. Assim, é realmente um problema de classe e um problema político. Para conseguir esse resultado, é fácil dizer, é difícil fazer, é realmente um problema político, mas pensamos que, de qualquer forma, a aliança entre os administradores dos setores privados e públicos com as classes capitalistas não poderá continuar, sempre dessa maneira. É impossível. Por quê? Mas, o que poderia acontecer? Talvez um tipo de nova liderança das classes dos administradores privados e públicos, uma alternativa que poderia ser uma alternativa de direita ou uma alternativa de esquerda. Assim, realmente, é uma dinâmica histórica que é uma dinâmica política de luta e de tudo isso. Para conseguir, realmente, uma nova utopia, necessitamos muitas décadas por causa do fracasso histórico. Mas nós continuamos sendo otimistas. O senhor definiu antes o discurso comum, que seria um discurso comum hoje da direita na Europa e, de modo geral, no mundo inteiro, resumiu como a defesa da redução dos custos do trabalho. É um elemento unificador do discurso e da ação da direita, em todas as suas variantes. Na sua opinião, qual seria, em contrapartida, deveria ser o discurso comum da esquerda hoje para se contrapor a isso? Sair do neoliberalismo, o que significa acabar com o livre comercial total, com o sistema. Acabar com os livres movimentos e capitais. O que? Já os Estados Unidos estão fazendo isso. Estão controlando o comercial exterior, agora, de fato. E no Brasil também tem políticas também para proteger a economia nacional. Isso começou, começou a acontecer de uma certa... Historicamente, os países sempre se protegeram. Esse tipo de protecionismo sempre existiu, historicamente, em cada país. Sim, sim. Qual é a novidade que o senhor identifica? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é, como dizem, é um protecionismo... Não conheço a palavra no português, escondido, como dizem, escolhi... Escondido. Escondido. Pensava falar portuíno. É um protecionismo escondido. No sentido, por exemplo, nos Estados Unidos agora é normas, normas técnicas. Não, não podemos importar este caro, por esse caro não corresponder às normas técnicas no país e tudo isso. Sempre existe uma boa razão nesse sentido. Porque agora é necessário. Agora limitar, limitar a livre movimentação do capital no mundo, isso é mais difícil. Mais difícil, porque a exportação de capitais no resto do mundo, agora nos Estados Unidos, também na Europa, é enorme. É enorme. E é uma coisa difícil acreditar, porque mostramos que... Nós estamos nos Estados Unidos. Vamos comparar os investimentos físicos que fazem sobre o território do país mesmo. Agora, bem, exportando capitais para a China, para a Ásia, do Leste, também recebem capitais. Mas podemos substrair os investimentos que fazem fora do país, menos os investimentos que recebem. Esse montão é mais amplo que o total dos investimentos físicos que fazem sobre o território do país mesmo. Agora, professor, eu imagino que o telespectador esteja curioso, e nós também, para entender bem o que o senhor está dizendo. Se eu compreendi bem, o senhor está dizendo que seria o caso de se aumentar esse protecionismo. Nós voltaríamos a um certo nacionalismo fechado em relação à circulação de capitais e talvez até de tecnologias. Isso pode ser bom num certo sentido, criar emprego dentro dos países, fortalecer a indústria nacional e por aí afora. Mas também tem seus problemas. Nós já vivemos aqui no Brasil, por exemplo, um certo protecionismo que gerava algumas situações às raias do absurdo. Por exemplo, carros, veículos absolutamente atrasados. Ou, na área da informática, um abismo entre o progresso tecnológico e aquilo que se podia fazer do país. Foi só quando se decidiu parar um pouco com isso, que nós entramos realmente na era dos computadores com certo desempenho no Brasil. Se não tivesse acontecido isso, nós estávamos andando ainda em carroças e usando computadores daqueles assim do início dos anos 1980. Bem, a diferença é a seguinte. Como o neoliberalismo, o livre-comercio foi como um tipo de princípio absoluto. Vamos abrir. Usar o protecionismo não deve ser o simétrico disso, um princípio absoluto. O tipo de medidas protecionistas devem ser políticas. Uma política significa que, de um lado, sim, temos que proteger. De outro lado, não temos que proteger demais. Isso é muito complexo porque também depende muito da taxa de câmbio no país. Assim, evidentemente, como o protecionismo, podemos conseguir o que você estava descrevendo agora, que significa que, de fato, vamos ter uma indústria de computadores do passado. Não, se necessita um tipo de, não sei se dizem pressão, um tipo de força para obrigar as empresas. E essas são políticas, são políticas difíceis. No passado, acontecia desta maneira, pelo menos na Europa. Mas o protecionismo pode ter como consequências a falta de eficácia total. Mas não estamos falando... O princípio de livre comercial, isso é um problema do neoliberalismo, porque é como um tipo de religião. O importante é, não é o protecionismo, como esse tipo de religião. É ter acordos no mundo entre várias regiões do mundo. que a gente que faz a política no país mesmo deve olhar para ver as consequências, porque podemos transformar a economia com uma certa velocidade. Mas se a pressão forse demais, também a indústria pode desaparecer.